Pessoal sejam bem vindos mais uma vez ao nosso canal, vamos falar hoje dessa máquina aqui, já é uma velha conhecida aí da internet e tudo mais, serrafita Makita LB1200F. A gente veio aqui para esclarecer alguns questionamentos sobre custo-benefício dessa máquina, relacionado a outras máquinas de bancada e a máquinas maiores. Então, no decorrer do vídeo, a gente vai estar falando sobre isso. Vídeo explicativo, a gente adquiriu essa máquina há uns 5, 6 meses, uma máquina semi nova, praticamente zero, a gente foi machado, porque essa máquina é muito difícil de achar ela em boas condições no comércio, e uma máquina que está com um preço um pouquinho elevado, semi nova. Então, segura aí que a gente vai falar sobre isso, se compensa, se vale a pena ou não essa máquina. Bom pessoal, então, a seguir aqui, vou falar do que vende acessórios na máquina e demonstrar algumas características. Essa linha aqui, apesar de ter sido adquirida semi nova, ela veio com o kit completo, a máquina com 4 lâminas. Então, a gente tem aqui uma lâmina de 6 milímetros para madeira, que é utilizada para os cortes mais curvos. Essa lâmina aqui, que seria a média, que eu tirei ela da máquina, estava na máquina quando eu comprei e retirei ela da máquina. Essa aqui é de 12 milímetros. Essa outra lâmina, que está instalada na máquina, uma lâmina de 16 milímetros, como vocês podem ver aqui, uma lâmina um pouco mais larga para cortes mais retos, certo? E uma lâmina, acredito eu, está até embalada ainda, amarradinha, né? Veio de fábrica, assim. Uma lâmina, eu acredito eu, bimetálica. Ok, pessoal? Deve ser para corte de algum metal. Não utilizei ainda. Essas duas, por exemplo, está no plástico até hoje. Ok? Manual de instruções, né? Goniômetro e o guia paralelo. A gente vai demonstrar um pouquinho aqui do guia e do goniômetro, né? E a gente vai estar falando um pouco das características da máquina a seguir. Ainda falando sobre acessórios, ela traz esse famoso empurra-pau aqui, né? Também. Beleza. Ó, guia, guia paralelo, né? Com regulagem, assim, né? De distância, dos dois lados, né? Não vou nem mudar aqui. Ele desliza aqui com aperto rápido, né? Funciona bem. Tem regulagem de esquadro e tudo mais, né? Que a gente não vai demonstrar agora, retirando ele aqui. Goniômetro, né? Goniômetro, como todos, de quase todas as máquinas, tem só a folga, né? Mas, sério, praticamente todas as máquinas têm isso. Esse goniômetro é interessante, que ele tem um canal, né? Para ele não cair, né? Você pode até colocar ele bem na ponta aqui, soltar que ele não cai, e ele corre pra lá e pra cá normal, e tem um canal tipo T, que não deixa ele cair. Beleza, pessoal? Vou estar tirando aqui pra gente ir lá demonstrando aqui a máquina. Falando sobre os volantes, volante de 310 milímetros, tá, pessoal? Volantinho da máquina, 310 milímetros. Detalhe importante, a máquina não funciona com a porta aberta, tá? Isso é um detalhe de segurança. Bem como outro detalhe de segurança, no botão liga e desliga, tem essa trava, se você retirar, a máquina não liga, tá? Pra quem, às vezes, por ventura, alguém que não saiba trabalhar com a máquina, ou uma criança que talvez vá até a marcenaria, é muito interessante, né? Essa trava aqui. Outra característica da máquina, tem uma iluminação para trabalho de LED, né? Ilumina aqui o local do corte. Bem bacana, pra, às vezes, um local mais escuro. Essa máquina, ela tem capacidade de corte de 165 milímetros, né? Ou ser 16 centímetros e meio de altura. Beleza, pessoal? Então, esse lado aqui, que a gente tinha de mostrar. A parte de baixo, né? Tem duas velocidades mecânicas, né? Mecânica, eu quero dizer que você troca a polia de... Tem dois tamanhos de polia que você troca e regula aqui no tensor da correia. Também não funciona com essa porta aberta. Ambas as portas. Pessoal, mesinha inclinável de até 45 graus. É interessante que ela tem essa manopla aqui que você faz a movimentação da mesa. É travamento rápido, né? Você volta aqui e aí você movimenta através da manopla aqui. Olha só. Até 45 graus. E aí, cá, travou. Pode estar executando o corte. É, nunca usei desse jeito, mas eu creio que tem alguém que necessite de usar. Voltou, travou no local, bem bacana. É, desse lado, adaptador para coletor de pó, né? É, aqui nesse local. É bastante eficiente. Eu não utilizo sempre, mas às vezes conecto o aspirador de pó. E realmente recolho todo o pó. É, eu tinha pretensão para 220 volts, mas encontrei essa no 127. É, um preço que foi um achado, então, pela conserva da máquina, como eu mencionei antes. Então, eu fiquei mesmo com essa. É, o cabo, né, da máquina, em torno de um metro e meio de comprimento. É, bem bacana para estar movimentando a máquina, né, para dentro da mancionaria. Outra característica, ainda falando de movimentação, são as rodas. É o que me chamou bem a atenção, né, nessa máquina. É, são as rodas que você pode movimentar a máquina, né, erguendo ela. Vou estar demonstrando daqui a pouco. Você movimenta ela para qualquer lado que você precise na marcenaria. No meu caso, isso foi muito decisivo para a compra, para escolher essa máquina. É, justamente por isso que eu preciso de ter uma certa mobilidade aqui dentro, por falta de espaço. Nós vamos falar também, ainda de espaço, mais no final do vídeo, né, é onde essa máquina aqui se sobressai em alguns detalhes. Ok? Então, desse lado aqui que a gente mostrou, a gente vai passar para lá, vamos mostrar sobre movimentação. É, e vamos fazer uns pequenos cortes, né, de demonstração. E eu vou deixar as considerações finais para responder de fato a pergunta daqui a pouco, mais no final do vídeo. Bom pessoal, como eu mencionei sobre movimentação, é uma máquina que, ela tem as rodas, né. Se você precisar movimentar de lugar, você ergue aqui e você pode movimentar a máquina para onde necessite. Nesse pé, desse lado, a câmera vai focar aqui, ela ainda tem uma regulagem. Você faz a movimentação, caso o seu piso seja um pouco irregular, você pode estar ajustando aqui para a máquina não ficar mancando, se movimentando no momento do trabalho. É, outro detalhe, a máquina pesa em torno de 86 quilos. Então, a máquina não é tão pesada, mas não é uma máquina leve, de bancada, que você vai fazer um corte e ela fica se movimentando. Como eu comentei antes, que foi decisivo para a compra dessa máquina, a gente já teve uma outra serrinha de bancada, de outra marca, né. É, que eu não vou mencionar no caso. A minha necessidade maior é para fazer esse tipo de trabalho. Eu estou fazendo pés de cadeira, né. Tem um ângulo aqui e tal. Esse encosto aqui, né. Isso aqui também é parte de um banco que a gente faz, de uma banqueta. Então, a necessidade maior da gente é para esse tipo de trabalho. Então, é onde eu cheguei nessa máquina, né. E ela nos atende perfeitamente bem. Vou fazer alguns cortes aqui. Vou fazer alguns cortes aqui. Bom, pessoal, essa lâmina é a mais larga, né. 16 milímetros. Então, ela não é a tão apropriada para corte em ângulos. Mas eu não vou trocar. É só para demonstrar aqui, ó. Corta. Bacana. Fica um acabamento razoável. Não era o caso da outra que eu comprei, que entortava tudo. E não cortava bem peças mais grossas desse jeito aqui. Acredito que cada máquina tenha a sua aplicação, né. Aquela máquina não era indicada para esse tipo de trabalho. Uma peça mais fina, depois a gente vai cortar uma ainda mais grossa. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então, a máquina vale muito a pena. Mesmo para quem tem que comprar ela na loja zero. É uma máquina que ainda vale a pena sobre as outras. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, deixe um comentário para a gente. A gente vai estar respondendo. Qualquer sugestão para gravar com essa máquina aqui, qualquer dúvida que tenha ficado sobre essa máquina aqui, pode deixar aí. A gente vai estar respondendo com o maior prazer. Vou estar deixando na descrição do vídeo o link do menor preço dessa máquina que a gente encontrar hoje no mercado. Vou estar deixando o link lá. Também vou deixar o valor médio dessa máquina semi-nova, que foi o nosso caso. que a gente encontrou, que a gente comprou, que a gente comprou num preço super acessível. Eu vou estar deixando lá na descrição do vídeo. E qualquer sugestão de gravação com outra máquina, ou dúvidas sobre essa máquina aqui, pode deixar lá que a gente vai estar respondendo. A gente agradeça. Um abraço a todos.